É isso, é isso. Achei um pouco estranho, mas vamos falar aqui que eu achei... Tem umas coisas um pouco diferentes nessa internet, umas coisas que viralizam e você fala, ué, o que aconteceu? Foto da lápide do Silvio Santos viraliza nas redes sociais. A imagem da lápide de Silvio Santos foi publicada pela primeira vez nas redes sociais por um fã. O túmulo do apresentador não fica disponível para a visitação do público geral, por ser considerado um templo sagrado para os seguidores da religião judaica. A sepultura tem escritos em hebraico e na lápide um verso bíblico, escrito o seguinte, A ti foi dito, ó homem, o que é bom e o que é eterno exige de ti, somente que saibas agir com justiça, amar a benevolência e caminhar discretamente com o teu Deus. Agora, gente, aí aqui tá, né, tem o... O versículo, Miquéias capítulo 8, versículo... Capítulo 6, versículo 8. Aqui descansa, aí, 13 de... Como é que é? De Aver? De 5.784, falecido em 13 de agosto de 2024, Senhor Abravanel, bem Alberto, filho amado e escolhido de Deus para espalhar amor e alegria entre os homens, com muito amor de sua esposa, filhos e netos. Acho um pouco... Eu não diria desrespeitoso, Leão. Eu acho que tá desrespeitoso, hein? Porque é o descanso da pessoa, né? A gente fica curioso, óbvio, mas eu acho que é uma curiosidade até um pouco mórbida, sabia, Leão? Que nem a gente fica vendo... Um vídeo de cemitério, assim... E o cemitério era judeu, né? E na religião deles, essa coisa depois da morte tem que ser respeitada, e ele pediu isso em vida, né? Que ele queria que a morte dele fosse respeitada. Então, eu acho um desrespeito mesmo. Eu acho que a palavra certa é uma invasão, sabe? Eu acho que essa pessoa que fez isso pode até se dizer fã, mas não é um fã, porque o fã de verdade respeita o seu ídolo. Entendeu? Isso aí, pra mim, foi um desrespeito. Desculpa eu falar, mas eu acho que essa é a verdade. Eu... Ele não convidou... Quer dizer, a família não convidou ninguém pro velório, praticamente, nada. Uma coisa bem reservada, porque esse é o jeito dos judeus, né? Enfim, respeitarem a morte, o corpo após a morte, né? Então, eu acho que é uma invasão. Eu acho muito feio. Perfeito. E tem uma coisa que esse assunto me traz, assim, a mente, Leão, que é o momento em que a gente... Desculpa, o momento em que a gente vive em que tudo é postado, né? Eu acho que as pessoas perderam um pouco a noção do que é íntimo e do que é público, porque, de repente, acompanham pessoas que mostram muito da intimidade delas, né? Acham que só por ser famoso a pessoa não tem direito à privacidade, afinal de contas, a pessoa escolheu esse trabalho, né? Um trabalho que é, assim, você não pode deixar de ser. Não, você pode escolher. Você pode não ser ator, você pode não ser atriz, pode não ser apresentador, mas as pessoas acham que a gente tem essa obrigatoriedade, né? De estar sempre disponível, inclusive depois de morto. E aí, é isso que me gera esse espanto, né? É, exatamente. Essa coisa também, alguém falou outro dia, acho que era um fã, falou dessa coisa de... Coisas de criança, até antes de nascerem, Janete, né? Eu acho que passa por aí também. Coisas que tem... A Elk tinha uma frase, ó, para definir isso, se perdeu a chave da bunda, né? Tem gente que realmente não sabe, não entende a vida, como ela é. Travou um pouquinho no final, Leão. Você pode repetir para mim, por favor? Não, eu acho que são pessoas desrespeitosas mesmo, né? Eu acho que tem coisa... Tudo tem um limite na vida, né? Tudo tem uma... O que é o limite do bom senso, não é limite de proibição, não é o limite de censura, é o limite do bom senso. Então, tem pessoas que não têm bom senso, sabe? Vão além do que podem e realmente fazem essas cacas aí, né? Como isso aí, mostrar uma lápide de uma pessoa que pediu privacidade após a morte, né? Verdade, Leão. Perfeito, perfeito. Bom, vamos seguir. Você que está chegando agora aqui no YouTube, por favor, deixe o seu like, tá, gente? Tchau. Tchau.